Olá, eu sou a Miss Manstro e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez aqui para dar umas informações. Como sabem e como já viram a foto dos bilhetes, aqui estão eles para a Lisboa Games Week. Eu vou estar presente na Lisboa Games Week. Se não me quiserem vir, dar um beijinho, pedir um autógrafo, tirar uma fotografia, deixar umas pequenas lembranças, porque houve gente que não conseguiu estar comigo e queria muito estar comigo e essas cenas todas. Quem não conseguiu estar comigo irá ter a oportunidade para estar comigo dia 8 e 9. Portanto, o fim de semana é que eu não vou estar presente dia 6 e 7 porque eu tenho aulas, mas o evento irá decorrer dia 6, 7, 8 e 9 de novembro na FIL, no Parque das Nações. Para quem não sabe, fica na Expo. Todas as informações vão estar no site, o site vai estar na descrição, o preço dos bilhetes também vai estar na descrição e o sítio onde comprar vai tudo estar na descrição. Se tiverem dificuldade em encontrar o sítio, também está no site que eles explicam tudo, eles são muito acessíveis. Para além de mim, vão estar mais youtubers presentes, como o Rick, o Street, o Ultimate, o VC, o Slane, o Tiagovski e essa malta toda. Vai haver torneio de Xbox One, torneio de Playstation 4 e torneio de Nintendo, o que acho que vocês vão gostar muito. Para vocês saberem como participar, está o regulamento no site. Também vai estar na descrição para vocês... Ya, querida, vamos escrever. Ya... Pessoal, há simuladores, há muitas novidades, muitas coisas que vão ser lançadas na Lisboa Games Week. Eu vou estar no evento desde o início até ao fim do dia. Portanto, irão encontrar-me de certeza absoluta que eu também não sou muito difícil de ver. Apesar de ser pequenina, mas há qualquer coisa que me distinhe das outras pessoas, não sei. Não se vê. Não se... Eu sou uma pessoa completamente normal, nem. Não se vê logo. Portanto, pessoal, vejo-vos na Lisboa Games Week e até ao próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau!